Eu me chamo Roosevelt Cristiano, mais conhecido como Rui Rocha. Hoje eu uso uma FSI Carbon 3, que vem equipada com a suspensão Left 8, a última modelo lançamento da Canodale. Vem com quadro de carbono, o grupo GX com cassete de 11,50. O pé de vela é um turvo ativo e as rodas vêm com VTR Crest. Eu me chamo Alberico Júnior, tenho 43 anos, pratico mountain bike há 20 anos. Sou guia de trilha, participo de competições e estou no esporte porque me faz muito bem, claro. Muita diversão, muita adrenalina e saúde. Procuro ajudar iniciantes como personal bike, guia de trilha e uso um Elite Carbon, bike muito boa.